Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mulheres negras são as principais vítimas de violência feminina no Pará. Contratações temporárias diminuem neste final de ano. Campanha incentiva jovens a exercerem o direito do voto. A encíclica verde do Papa Francisco e o alerta para a defesa do meio ambiente. E na entrevista de hoje vamos falar sobre mitos e verdades sobre as dietas. Hoje é terça-feira, 24 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do mapa da violência feminina em 2015, divulgado no início deste mês. O levantamento mostrou que as mulheres negras são as principais vítimas de homicídios aqui no estado do Pará. No ano de 2013, elas ocuparam 82,2% dos casos de mulheres assassinadas no estado. Foram 189 registros, enquanto o número de casos envolvendo mulheres da cor branca foram 33. Esses números elevaram a taxa de mulheres paraenses negras assassinadas de 4,3 casos a cada 100 mil mulheres no ano de 2003 para 6,1 por 100 mil em 2013. No Brasil, o número de homicídios de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. Já a quantidade anual de homicídios de mulheres brancas neste mesmo período caiu 9,8%, saindo de 1.747 para 1.576 em 2013. O mapa da violência feminina 2015, divulgado no início deste mês, coloca o estado do Pará em nono lugar no ranking nacional. E ainda sobre o mapa de violência agora produzida pela ONU Mulher, o Brasil está em sétimo lugar no ranking de países com maior índice de mulheres assassinadas. O dia 25 de novembro é celebrado no mundo inteiro como o dia da não violência contra a mulher e início dos 16 dias de ativismo para combater essa violência. Aqui no Brasil, as atividades iniciaram mais cedo, desde o dia 20, dia da consciência negra. Carolina Guimarães tem mais informações. O mundo inteiro realiza 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Para falar sobre essas ações aqui no estado do Pará, está aqui ao meu lado a Maria Trindade, ela que é coordenadora estadual de integração de políticas para as mulheres. Maria, muito obrigada por conversar conosco. São 16 dias no mundo inteiro, mas aqui no Brasil começa um pouco mais cedo, no dia 20, que é o dia da consciência negra. Sim. Isso é uma campanha preventiva e educativa que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a necessidade de enfrentar todo e qualquer tipo de violência praticada às mulheres, pela não tolerância à perpetuação de toda a violência praticada às mulheres. É uma campanha ostensiva e de massa e que visa toda essa mobilização social no sentido de realmente enfrentar essa violência para um dia por um fim. O nosso objetivo maior, na realidade, é um dia por um fim nesse tipo de violência. Na realidade, o ano todo, nós desenvolvemos ações. O ano inteiro. Esses são os dias de enfrentamento, de intensificar o enfrentamento. Agora, esse ano tem uma novidade, porque o ativismo se tornou lei. A partir do ano que vem, já faz parte da programação do Estado mesmo. Exato. O 16 dias de ativismo, o Pará é o único Estado brasileiro que se transformou em lei. O governador instituiu a lei que coloca os 16 dias como parte do calendário oficial do Estado, com a dotação própria, recurso próprio, para que ela possa ser fortalecida e alcançar os mais distantes municípios desse Estado. Então, a partir de 2016, nós vamos fazer uma campanha bem maior, obviamente, agora com esse reforço que a campanha tomou virando lei. Agora, Maria, existe dentro de todas essas atividades dos dias de ativismo e também das atividades que acontecem durante o ano, a importância de mostrar para a sociedade, de uma forma geral, os diferentes tipos de violência, mostrar que a violência não deve ser cultural, como, infelizmente, ainda é hoje, e também abranger todas as áreas de atendimento a essa mulher, para, de fato, fazer valer esse direito dela. Muita gente, inclusive, muitas mulheres, inclusive, agressores, inclusive, consideram a violência contra a mulher só a física. Quando a mulher apanha, literalmente, então, é a violência contra a mulher? Não. A Maria da Penha, quando instituiu a lei Maria da Penha, ela tipificou o que é violência contra a mulher. E ela disse, ela colocou na lei, é física, é sexual, é moral, é patrimonial. Violência contra a mulher não é só a física, é importante que as mulheres saibam disso, porque muitas estão ali, por exemplo, violência psicológica, ela é danosa, ela dói na alma, dói na alma da mulher. A violência moral, ela dói na alma, então, ela é tão danosa quanto a violência física. O importante é que essa mulher não fique sem denunciar. Ela não pode suportar, aceitar viver uma vida de violência por medo, digamos assim, chamando a atenção das mulheres para quebrar esse silêncio, quebrar o ciclo da violência e denunciar o agressor, para que a gente possa ir diminuindo até por um fim esse tipo de violência. Uma coisa que vem acontecendo, graças a Deus ainda, a gente está evoluindo nesse sentido. O estado do Pará saiu de sexto lugar no mapa da violência para o décimo lugar de estado que mais assassina mulheres. Na realidade, nós éramos o terceiro colocado no penúltimo mapa da violência, que foi colocado para o Instituto Sangário. A ONU Mulheres divulgou semana passada uma outra pesquisa que tira o Pará desse ranking, que distancia o Pará do ranking, na realidade, do terceiro colocado para o décimo colocado. Porém, o Brasil teve um retrocesso. Ele era o sétimo país do mundo, onde mais se assassinavam mulheres, no universo de cento e poucos países. Ele se aproximou desse ranking para o quinto colocado. Então, é realmente um dado ruim. Existe hoje um grande aparato de serviços e de ações e de programas e de projetos de proteção e defesa aos direitos da mulher e com ações preventivas e educativas também. Maria, muito obrigada por conversar conosco. Então, toda a sociedade deve se envolver nessa campanha. É preciso ter em mente que ninguém nasceu para sofrer qualquer tipo de violência. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Termina nesta sexta-feira, dia 27, o prazo dado pela Justiça do Pará para a CDP informar às autoridades ambientais como fará a retirada, o transporte e a destinação final dos bois que estão em decomposição dentro do navio AIDAR, naufragado dia 6 de outubro, no porto de Vila do Conde, em Barca Arena. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, diz que já notificou a CDP desde o dia 7 de outubro, a data seguinte do naufrágio. Mesmo assim, não obteve resposta. A estimativa é que o navio contene a mais de 4 mil carcaças de bois que estão submersas no Rio Pará. A CDP foi notificada, bem como as outras empresas envolvidas no caso, mais de 5 vezes, é o que afirma a SESMA. Por este motivo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual do Pará e a Defensoria Pública da União pediram um bloqueio de bens da CDP e de todas as empresas envolvidas nesse caso, até que a situação seja resolvida. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Começou nesta segunda-feira a décima Semana Nacional da Conciliação para agilizar os julgamentos dos processos na Justiça. Aqui no Pará, devem ser realizadas 11 mil audiências que vão ocorrer em 250 unidades judiciárias da região metropolitana de Belém. A ação que atende a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça envolve cerca de 700 colaboradores do Tribunal de Justiça do Estado, além de 390 conciliadores e 200 juízes. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. É só enviar fotos de locais que você gosta aqui da cidade e nós mostraremos toda segunda e sexta-feira aqui no Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre trabalho temporário. Em 2015, as contratações temporárias para o final do ano vão diminuir no comércio varejista. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém, as quedas chegaram a 50%. Faltando pouco mais de um mês para as festas de fim de ano, a movimentação ainda é fraca no Centro Comercial de Belém. Mas de acordo com o Sindicato de Lojistas, as vendas serão menores. Ao contrário dos últimos 10 anos, o varejo enfrenta uma crise. E essa crise tem cinco motivos. Primeiro, a alta da inflação. Segundo, a taxa de câmbio que encarece os produtos importados. Terceiro, o aumento da taxa de juros que faz com que as prestações fiquem maiores e não tenham condição de serem comprados os bens de média durabilidade. Em quarto, o endividamento das pessoas. E em quinto, uma crise de confiança. Isso leva a crer que a gente tenha um Natal ainda não dimensionado, menor do que em 2014. Quanto será essa diminuição? Infelizmente, nós não temos essa expectativa definida ainda. Temos a expectativa de uma redução, sim. 20%, 30%, não se sabe. O impacto que vai chegar até lá a última semana de dezembro. Porém, isso tem um reflexo muito grande, que é na contratação dos temporários. A queda nas vendas também ocasiona a diminuição nas contratações temporárias. A princípio, nós estimávamos para 2015 o mesmo número de temporários contratados em 2014, ou seja, em torno de 5 mil empregos. Neste momento, segunda quinzena de novembro, a nossa expectativa é que essa taxa caia para em torno de 50% a 60% do que foi no ano passado. Ou seja, em torno de 3 mil empregos deverão ser gerados agora para o Natal de 2015. A diminuição dos empregos temporários afeta a economia paraense. Sim, gera porque nós deixamos de gerar renda. E quando se deixa de gerar renda, se deixa de gerar consumo. Deixando de gerar consumo, deixa de gerar impostos. E isso é uma roda giratória. Ou seja, uma coisa tem relação à outra. Não há emprego, não há renda. Não há renda, não há consumo. Não há consumo, não há imposto. Não há imposto, não há investimento. Então, a economia é igual uma brusa de crochê. Se você puxar uma linha, o fio vai embora. Segundo o Sindicato dos Logistas do Comércio de Belém, as contratações temporárias vão cair até 50% em 2015, em relação ao mesmo período do ano passado. Os lojistas já sentiram os efeitos da crise nacional e diminuíram as contratações. Com certeza, Caíra. De 100%, nós estamos com 20% só de contratação. Por motivo é o quê? Não tem cliente na loja, não tem vendas, não tem como a gente contratá-lo. No ano passado, a gente contratou um negócio de 2%, 3% e hoje a gente está contratando menos. Está contratando 1%, 1,5%. No caso, no ano passado, a gente contratou na base de 8, 10 funcionários temporários. Hoje não, a gente está contratando menos, no máximo de 5, 6 funcionários só. Devido à crise que está tendo, a gente tem que cortar mais gastos, custos. Mesmo com as contratações reduzidas, Gilberto conseguiu uma vaga de temporário e tem o objetivo de ficar fixo. Minha expectativa é conseguir ficar fixo aqui, demonstrando um bom trabalho aqui e esforço também e querer ficar fixo na loja mesmo. Aproveitar a oportunidade também que o Manuel está me dando aqui. Para que a vaga se torne fixa, o empregado deve seguir algumas dicas. No varejo são duas coisas, conhecimento, espontaneidade e comunicação. O varejo trata com gente, é um relacionamento interpessoal, de comprador para vendedor, de comprador, de demandante para demandado. Então, a comunicação, a espontaneidade, a maneira de se expressar sem gírias, sem gerudismo, sem palavras baixas, já é uma fundamental importância para que esse candidato alcance aquela vaga. De acordo com o Sim de Lojas, não há previsão de melhoras. Por isso, é importante ter cautela. Para os lojistas, muita prudência na contratação. Uma vez que, uma vez contratado, o funcionário tem direitos e o trabalhador tem obrigações, ou seja, o pagamento do salário e das contribuições sociais e dos encargos que são gerados na folha de pagamento. Para aqueles que vão conseguir uma vaga, já começo parabenizando, que tenham a consciência de que encarem essa contratação como fixa e não como temporária. Porque, historicamente, a renovação dos temporários fica em torno de 15% a 20%. Por dois motivos. Primeiro, porque o empregador avalia que, tendo mais gente, ele tem um desempenho melhor. E, segundo, porque ele compara a atuação de quem foi contratado agora com as que eles já fazem parte da equipe. E se esse que foi contratado agora é melhor do que aquele, esse fica com a vaga. E agora nós vamos falar sobre alimentação saudável e os mitos e as verdades sobre dietas. Larissa Cristina conversa com a nutricionista Tayana Albuquerque. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E eu aproveito para falar que, a partir de hoje, a gente vai ter um quadro especial sobre alimentação saudável, qualidade de vida, aqui dentro do Nazaré Notícias. E quem vai participar com a gente vai ser a nutricionista Tayana Albuquerque, que, a partir de hoje, vai começar a falar, então, desse momento saudável que todos nós temos que viver. Tayana, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, a sua entrevista. Hoje a gente vai começar falando sobre mitos e verdades acerca das dietas. Se você quiser mandar sugestões de temas para a gente, também mandar perguntas para a nossa entrevistada, basta enviar direto para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Tayana, vamos começar o seguinte. Quando alguém resolve que quer começar a fazer uma dieta, está um pouquinho acima do peso, às vezes até muito, o que essa pessoa tem que logo ter em mente? Bem, é um grande prazer estar aqui. Eu espero poder contribuir, tirar bastante todas as dúvidas das pessoas sobre isso. Então, antes de começar a fazer qualquer dieta, qualquer atividade física, é importante que você procure um profissional da saúde, vá no consultório, marque consulta com o médico, com o nutricionista, não pratique atividade física sem orientação também do educador físico, porque a gente precisa conhecer como é que está o organismo dessa pessoa, antes que ela possa iniciar qualquer atividade, qualquer mudança no estilo de vida. Nós precisamos avaliar as suas condições bioquímicas, ou seja, fazer exames de sangue. O nutricionista precisa também fazer avaliação antropométrica, o médico precisa fazer uma avaliação clínica, o personal trainer ou o educador físico, ele precisa verificar que tipo de exercícios você pode praticar, que não vá também lhe trazer nenhum prejuízo, lhe machucar. Então, com certeza, o primeiro passo é procurar ajuda profissional. A maioria das pessoas, quando a gente fala de dietas, elas vão nesse embalo da moda, a dieta da revista, a dieta que saiu na televisão. Então, nesse sentido, são muitas as dietas restritivas, que restringem algum grupo alimentar. Isso é positivo? A pessoa deve ter cautela com esse tipo de dieta? Então, gente, as dietas da moda, inclusive, elas não são de todo ruim. Elas têm alguns pontos positivos porque elas podem trazer alguma coisa de diferente para sair da monotonia. Mas as dietas muito restritivas, elas com certeza podem trazer mais prejuízos do que ajudar. De uma forma geral, o que eu sempre coloco para os meus pacientes é, nenhuma dieta altamente restrita faz perder peso da maneira adequada. Porque a questão não é você apenas emagrecer, não é você apenas perder peso, é você perder a gordura, não massa muscular, não líquido, e fazer com que esse peso se mantenha durante o período após a perda, né? E que você continue feliz, que você continue com a vida, levando a vida normalmente, sem grandes sacrifícios. Então, a gente precisa ponderar as dietas da moda e as dietas restritas só se for com auxílio profissional. Dayana, vamos agora para aquele senso comum, que são aquelas dúvidas mais comuns das pessoas. Tem gente que diz assim, que comer TV e assistir, na verdade, comer e assistir TV engorda. Por que que isso tem uma relação de alguma maneira? Porque quando você come assistindo televisão ou conversando com outras pessoas, você está tirando o foco da sua alimentação, você deixa de comer consciente e passa a comer, se alimentar muito mais, comendo muito mais do que se você tivesse concentrado na sua alimentação. Agora, tem pessoas que utilizam a água quente em jejum, porque acreditam que isso queima gordura. Isso pode ser verdade? Não, de jeito nenhum. Então, gente, entendam o seguinte, para a gente queimar gordura, existe todo um processo fisiológico. É uma mobilização que a gente faz de alguns hormônios, sabe, para estimular a queima de gordura. Enfim, a água, ela por si só não vai ter esse efeito de queimar gordura. Agora, tem gente que pergunta assim, é possível comer saudavelmente em fast foods? Depende do fast food. O que é fast food? É comida rápida, né? Se o lanche rápido for saudável, sim. Agora, a maioria dos lanches rápidos que a gente tem aqui na nossa cidade não são lá muito saudáveis, né? Então, é bem complicado você querer se alimentar nos fast foods que a gente tem de opção aqui atualmente. A gente mantém aquela regra que para emagrecer é preciso comer em pequenas quantidades? Sim. A gente não deve, por exemplo, comer muito de uma vez só, né? E o ideal é que você não passe longos períodos sem se alimentar, justamente para que você não fique com muita fome e queira comer tudo de uma vez. Então, o ideal é a gente fracionar, mas isso também depende de cada caso. Isso tem que ser avaliado individualmente, a quantidade e a frequência com que você consome o alimento. Por isso que a gente enfatiza a importância do profissional da saúde, né? Orientando aí essas dietas. Agora, aproveitando o gancho, na gravidez. Tem várias grávidas que a gente vê que são fitness, que fazem exercícios e também fazem dietas. Isso é aconselhável, também arriscado, tem que ter aí uma ponderação. A turma fitness, né? Que engravida, normalmente ela já tem conhecimento prévio de alimentação, já tem profissionais que os orientam. Então, normalmente, quando essas pessoas fazem esse tipo de dieta, na verdade é uma dieta para equilibrar, né? Para que a grávida não ganhe mais peso do que o necessário e que o seu bebê esteja bem nutrido. Com certeza, a maioria dessas pessoas não tenham dúvida, eles procuram ajuda profissional. A questão são as pessoas, as grávidas que normalmente não tinham esse estilo de vida, né? E que depois que engravidam decidem por conta própria fazer algum tipo de dieta. E aí é mais arriscado, bem mais arriscado. E, Tayana, tem pessoas que elas acreditam que pelo alimento ser light ou diet, ela pode comer bastante. Isso é errado? Totalmente errado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, um alimento diet não necessariamente é saudável. Por exemplo, algumas pessoas acham que refrigerante, por ser diet, ele é saudável. Não, isso é totalmente fora de questão, né? Então, se é light ou se é diet, se você comer em grande quantidade, por exemplo, o alimento light, você pode engordar. Porque tudo vai depender da quantidade. Da mesma forma, se você consumir um alimento que ele é calórico, mas em pequena quantidade, não necessariamente isso vai te engordar. Então, é preciso também ter cautela de que alimento escolher e como ingeri-lo, né? E te digo mais, alguns alimentos que são considerados diet ou light, eles têm, por exemplo, uma grande quantidade de sódio, né? E esse sódio aumenta a retenção de líquido, pode aumentar a pressão arterial. Ou seja, não necessariamente é saudável. A gente precisa tirar esse mito de que light e diet, eu posso consumir à vontade. E quando a gente fala nas comidas naturais, muitas pessoas perguntam, ah, mas tudo que é natural faz bem para a saúde? Não necessariamente. Então, às vezes, o que é natural, e no meu corpo pode não ser tão... O meu corpo pode não aceitar bem, né? E para outras pessoas, pode ser que não tenha nenhum problema. Então, isso vai depender justamente da avaliação que a gente faz. Por exemplo, algumas pessoas têm uma certa intolerância ao glúten, né? A lactose. Outras pessoas, não. Então, eu não posso estabelecer que certas coisas, elas são boas ou ruins. Isso depende de cada caso. Agora, a questão da água. Ela ajuda a emagrecer, tomar bastante água? Tomar bastante água é extremamente importante para que o nosso organismo, o nosso metabolismo, funcione da maneira correta. Se você não ingerir água da quantidade correta, é mais difícil com que o seu corpo funcione para o emagrecimento. Mas, não é que você vai tomar água e, por causa disso, só por causa da água, você vai emagrecer. Não existe essa lógica direta, né? Então, a gente precisa manter o organismo em equilíbrio para que ele consiga perder peso também em equilíbrio. Agora, uma telespectadora ligou para a gente e ela fala assim, por que a vizinha dela fez uma dieta, emagreceu 10 quilos, e no caso dela, ela fez a mesma dieta e não emagreceu. Quer dizer, o que é bom para ela, não é bom para mim? Com certeza. Então, o nosso metabolismo, ele é diferente, o meu metabolismo é completamente diferente do seu. Quem vai avaliar isso? É o profissional de saúde. Então, as dietas, elas precisam ser personalizadas. Agora, o que é muito complicado é que as pessoas, elas ficam muito, elas buscam muito essa questão de dieta. Não, você precisa procurar mudar o seu estilo de vida todo, né? O seu estilo de se alimentar, porque fazer dieta não tem que estar relacionado com a perda do prazer alimentar. Você precisa se alimentar de forma mais saudável, de forma com que isso encaixe com o seu estilo de vida. Você precisa ter todo um estilo de vida mais saudável para que a dieta não se torne uma tortura. E o nosso metabolismo, ele é completamente diferente. Então, por exemplo, eu posso avaliar, no seu caso, que o seu metabolismo é um pouco mais lento, a sua forma física, a sua composição corporal, ela é diferente. Então, em cima disso, eu vou usar estratégias diferentes com as quais eu usaria com a sua vizinha, por exemplo. E aí, com certeza, o processo de perda de peso vai ser diferente. O que não significa que, ah, eu não consigo emagrecer. Não. É porque eu preciso usar outras estratégias com você, que é diferente da sua vizinha, para a gente conseguir ter uns resultados muito bons. Tá certo, Tayana. A gente agradece pelos seus esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar a todo mundo que a Tayana Albuquerque, a partir de hoje, vai ser uma das comentaristas aqui do nosso Nazaré Notícias. A gente vai estar aqui toda semana falando de vida saudável, alimentação com qualidade, e, o mais importante, a importância da participação sempre do profissional de saúde para estar orientando todo mundo. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, mandar perguntas para a Tayana, basta ligar para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E agora você acompanha a Dica de Saúde. Hoje, na nossa Dica de Saúde, nós vamos falar sobre colírios. Colírios que são muito usados. E, muitas das vezes, erradamente usados. Então, nós temos que ter um cuidado especial aos colírios de corticoide. Esses colírios de corticoide podem nos provocar uma catarata precoce, um glaucoma cortisônico. Então, é importante o uso dos colírios usados corretamente. E, ainda falando de saúde, foram registrados mais de 500 pessoas com tuberculose no estado de Rondônia. E a metade dos casos estão na capital. Segundo dados divulgados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, no período de janeiro a novembro deste ano, foram registrados 516 casos de tuberculose. Desse total, chegou em 44 o número de pacientes que voltaram a ter a doença por abandonar o tratamento. Metade dos casos de tuberculose aconteceram em Porto Velho e também com grande concentração em Ariquemes e Giparaná, no estado de Rondônia. Dos 516 casos, 309 estão na capital. 58 estão em presídios e também com grande incidência nos bairros da periferia. O índice da doença até este mês está abaixo dos 700 casos constatados na média anual. E agora vamos falar sobre saúde animal. O índice de vacinação contra a febre afitosa na ilha do Marajó é de quase 100%. Desde o ano passado, o Pará conta com o certificado de livre da afitosa com a vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Organização Mundial da Saúde Animal, os índices de vacinação contra a febre afitosa foram quase 100% na ilha do Marajó no ano de 2015. Em rebanhos, a vacinação teve mais de 98% de índice e em propriedades, 96,3%. A etapa de vacinação iniciou dia 15 de agosto e foi até o dia 30 de setembro. A etapa teve como alvo 15 municípios do Marajó, conhecido pelo grande rebanho de cerca de 320 mil búfalos. Desde o ano passado, o Pará conta com o certificado de livre da afitosa com vacinação, o que garante ao Estado o passe livre para o comércio de seu rebanho para o mercado internacional. Atualmente, apenas 25% do que é produzido pela pecuária paraense fica para o consumo interno. O projeto Universidade Aberta da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para o curso pré-vestibular gratuito que funciona no campus básicos da instituição. Ao todo, serão ofertadas 70 vagas para a turma única. O candidato poderá se inscrever até o dia 4 de dezembro no Laboratório de Física e Ensino na UFPA em horário comercial. As inscrições serão encerradas após o preenchimento das vagas disponibilizadas. E a UFPA está com as inscrições abertas também para o treinamento de cuidadores e profissionais que atuam com crianças com transtorno de déficit de atenção. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o curso segue até o dia 25 no auditório do Capacitos na UFPA aqui em Belém. As inscrições são gratuitas. A formação é ministrada por uma professora de uma universidade espanhola que é especialista em paralisia cerebral, transtornos de desenvolvimento e autismo. As inscrições podem ser feitas direto na sede do Hospital Betina dentro do projeto Caminhar ou pelo e-mail caminhar.ufpa.br. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Campanha incentiva jovens a exercerem o direito do voto. A encíclica verde do Papa Francisco e o alerta para a defesa do meio ambiente. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do voto. O voto é uma das práticas do exercício da cidadania. É importante ter essa consciência desde cedo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, existem mais de um milhão de jovens eleitores. E o Tribunal Regional Eleitoral do Pará intensifica ações com o objetivo de levar os jovens às urnas. Exercer o voto é obrigatório e um direito de todos. Ele só é facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e para maiores de 16 e menores de 18. Mas o voto jovem conta bastante em um processo eleitoral. A única arma que o jovem tem para tentar mudar alguma coisa no nosso país é o voto. Tanto o jovem como qualquer um de nós, mas especificamente o jovem que tem aí uma nova visão de política, de cidadania. Eu acho que é o contexto perfeito para que eles realmente busquem essas mudanças que a gente tanto quer, que a gente tanto precisa. Então a arma que a gente tem realmente é o voto, poder escolher as pessoas que a gente acha que realmente são capazes de corresponder às perspectivas. O jovem é o personagem principal dessa mudança. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de um milhão de jovens podem votar. Porém, não procuram um alistamento eleitoral. O número tem diminuído, o TSE tem levantado as justificativas, os motivos para que a gente realmente tente definir o que se deve essa diminuição. Daí vem todas essas campanhas que o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado, especificamente a campanha Semana do Jovem Eleitor, que aconteceu na semana passada. A partir da semana passada, daqui em diante, a gente vai trabalhar ainda mais essa faixa etária de 16, 17 anos, realmente para tentar reduzir essa baixa na procura, tentar abarcar esse número que o TSE colocou como 1 milhão e 400 mil jovens que podem buscar o alistamento e ainda não fizeram. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza inúmeras ações com o intuito de chamar os jovens para exercer o voto. O TRE Pará já desenvolve, já trabalha essa faixa etária durante o ano inteiro, através do Programa Nacional Eleitor do Futuro. Então, além das crianças, a gente também tem trabalhado o jovem eleitor e tem desenvolvido ações em escolas, em praças, incentivando o alistamento, através de palestras, de vídeos institucionais e até pedagógicos, no sentido de realmente incentivar a procura. A partir do ano que vem, a gente vai trabalhar ainda de forma mais específica a faixa etária e tentar reduzir o número e tentar incentivar ainda mais a procura para essa faixa. Para a retirada do primeiro título de eleitor, o jovem deve se dirigir até o cartório eleitoral da sua região. Aqui em Belém, a gente funciona na central de atendimento ao eleitor, com os dez cartórios da capital. Então, tudo funciona lá na Pirajá, entre Marquês e Visconde. Basta se dirigir a qualquer um dos cartórios e levando a documentação necessária, que é um documento oficial com foto, original, não precisa nenhuma cópia, um comprovante de residência e, no caso do sexo masculino, a partir dos 18 anos, precisa levar o certificado de alistamento militar, com exceção de Coraci, que deve se dirigir ao cartório de Coraci mesmo. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais daqui de Belém que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Marapanim, no estado do Pará, o tempo ficará aberto. O sol predomina durante o dia inteiro e não há previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 33. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o dia será encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima deve chegar aos 38. E no município maranhense de Carutapera, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 32. Contação de história e cinema fazem parte de uma programação gratuita que será oferecida pelo Serviço Social do Comércio, o Sesc, em Santarém, no oeste do Pará. A programação começa amanhã com o projeto Conta Sesc, era uma vez. Na ocasião, haverá contação de histórias infantis, os três porquinhos mal criados e o lobo bom. E em seguida, serão exibidos curtas da mostra Tati por inteiro. Amanhã, diversos artistas paraenses se unirão num show no Teatro Margareta Esquivazapa, aqui em Belém. A renda arrecadada com o espetáculo será revertida para a realização do Cordão do Galo, importante manifestação cultural dos cordões de pássaro que ocorre desde 2008 no município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o cortejo resgata as tradições de Boibumbá, no Marajó. Idealizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem, o Cordão do Cantagalo leva música, arte e dança para as ruas de Cachoeira do Arari, durante o mês de janeiro, e já se tornou tradição no município. Para a realização do cortejo deste ano, o Arraial do Pavulagem promove um show amanhã no Teatro Margareta Esquivazapa, aqui em Belém. Esse show terá participação de vários artistas e acontece a partir das 20 horas. Para ajudar as famílias que fazem parte deste cordão, o Instituto também pede que sejam doados 2 quilos de alimentos não perecível direto no Teatro amanhã. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os valores dos PIBs dos estados brasileiros foram divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, e entre os anos de 2010 e 2013, o estado do Amapá teve o segundo maior crescimento do país. A soma das riquezas produzidas amapaenses perdeu apenas para o Mato Grosso do Sul com 21,9%. Com crescimento acumulado de 18,3% entre os anos de 2010 e 2013, o estado do Amapá foi o segundo estado com maior registro de crescimento do produto interno bruto do Brasil. O crescimento do PIB no estado somou mais de 12 bilhões em 2013. No norte do país, o Amapá obteve a terceira melhor variação no PIB de 2013, com crescimento de 3,2%. O percentual foi menor apenas comparado a Roraima, com 5,9%, e ao estado do Amazonas, com 4,4% no mesmo período. A renda per capita do amapaense também é maior que a média da região norte, de R$ 17.213,00, mas está abaixo da média brasileira, que alcançou R$ 26.445,00 em 2013. O Papa Francisco divulgou uma encíclica sobre o meio ambiente. A encíclica Verde chega em um grande momento para a comunidade internacional. Em seis meses, será realizada uma cúpula em Paris para frear o aquecimento global. A mensagem pede proteção ao planeta, nossa casa comum. O texto com 200 páginas convida a uma reflexão sobre o meio ambiente e busca influenciar as decisões que serão tomadas em dezembro contra o aquecimento do planeta. A mensagem do Papa pede proteção à Terra e é dirigida a todas as pessoas. Ela trata especificamente da relação do ser humano com o meio ambiente, que o Papa chama de nossa casa comum. E ele faz uma análise de todo esse panorama que, de uma certa forma, se torna uma espécie de ameaça para todos os seres habitantes do planeta, não só os seres humanos, mas também as espécies, a biodiversidade, todo o equilíbrio ecológico que deveria existir. A encíclica chamada Laudato Si, Louvado Seja, convida todos a tomarem medidas sérias contra uma exploração insensata dos recursos naturais. Do primeiro capítulo, sobretudo, onde ele mostra a preocupação da igreja, ele procura orientar os cristãos para ter atitudes que revelem o cuidado pelo planeta, o respeito, a adoração e propõe, de fato, uma mudança de mentalidade, que ele chama de conversão ecológica. Uma espiritualidade ecológica que leve a uma conversão da cabeça, da mentalidade, voltada para, não só, vamos dizer, o relacionamento entre os seres humanos, mas o relacionamento dos seres humanos com as coisas criadas. Esta é a primeira encíclica dedicada à ecologia e à defesa do meio ambiente, através da qual o Papa Francisco lança uma reivindicação social e também espiritual. Ela vem somar a todas essas preocupações que a sociedade já tem manifestado em outros momentos, com essa história da poluição, o aquecimento global. Então, eu creio que a palavra do Papa é uma palavra, digamos assim, como um ponto de chegada de toda essa discussão que foi feita nos anos anteriores e um ponto de partida para, de fato, se pensar cada vez mais em atitudes que revelem uma mudança total em relação àquilo que existe atualmente. Seja o sistema econômico, seja também a questão cultural, que utiliza de uma forma degradante as coisas criadas. A palavra do Papa é uma palavra que vai, no meu modo de entender, vai mudar os paradigmas de tudo aquilo que se tem dito sobre essas questões. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp, 98802-3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho